O diretor do Serviço da Educação do município de Lauten pediu ao governo para atentar na reabilitação da Escola Básica Filial nº 1 e 2 de Los Palos. O diretor do Serviço da Educação do município de Lauten, Rui Manuel Branco, disse que a Escola Básica Filial nº 1 e 2 de Los Palos apresenta más condição. A situação precária da escola prejudica o processo de ensino-aprendizagem, principalmente na época de subas intensas. No que lhe dizia respeito, o dirigente afirmou que apresentou uma proposta de solução para os problemas da escola ao Ministério da Educação, mas até a data não houve nenhuma resposta. E sortou por isso diretamente ao governo que solucione o problema. Júlio Seixas, RTTL Júlio Seixas, RTTL